Que seleção brasileira foi mais importante? A de 82, eliminada pela Itália? Ou a de 94, que ganhou da Itália na final e foi tetracampeã? Aqui estamos diante do velho dilema. Do resultadismo ou do desempenho? O que é mais importante? Ganhar ou jogar bem? Eu sempre respondo como conselheiro Acácio. O mais importante é ganhar jogando bem. Eu não aceito essa questão. O que é melhor, ganhar jogando feio ou perder jogando bonito? Eu sempre fui adepto do ganhar jogando bonito. Mas eu sei, não vou fugir da questão, não vou ficar em cima do muro porque não sou tucano. Vou responder aquilo que eu estou perguntando. O time de 82 é um time que até hoje embala os sonhos de quem ama o futebol bem jogado. O time de 94 é o time considerado pragmático. É o time que foi para os Estados Unidos para ganhar uma Copa do Mundo que o Brasil não ganhava havia já 24 anos. E ganhou. Ganhou com a bola no pé. Ganhou porque Romário foi decisivo nas horas agas. Ganhou porque Dunga jogou demais. Ganhou porque a dupla de zagas do Brasil também foi extraordinária. Porque Tafarel, na hora que foi chamado, pegou a bola do jogo. Enfim, ganhou com todos os méritos. Mas não povoa os sonhos românticos do apaixonado por futebol. Que lembra com muito mais saudade do Sócrates, do Zico, Éder, do Júnior, do Leandro, do Paulo Roberto Falcão. Aquele time dos sonhos do Tele Santana. E aí eu me pego sempre, não numa opinião minha ou numa frase minha ou de algum outro brasileiro. Um dia o Pepe Guardiola deu uma entrevista para um repórter brasileiro, João Castelo Branco, da ESPN Brasil. E disse para o João Castelo Branco. Mas quem falou para você que aquela seleção de 82 perdeu? Uma seleção que 40 anos depois continua a ser cantada em pros e versos? Ela não perdeu. Quando um filme permanece por mais de quatro décadas, quando um livro permanece por mais de quatro décadas, uma peça de teatro é porque é arte pura. É porque entrou para a história. E a seleção de 82 é uma dessas obras de arte. Eu tendo mais a concordar com o Pepe Guardiola. Eu tenho mais saudade, mais nostalgia do time de 82 do que do time de 94. Sem nenhuma diminuição ao time de 94. Mas apenas como exaltação, como um carinho, como um afeto ao time de 82. E aí E aí E aí